Eu lembro que eu ia fazer também, sabe que aí eu posso começar? Eu acho, ó, fica pra aquela, por causa de direcionar, entendeu? Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você novamente. E na verdade, hoje a gente tá fazendo um vídeo aqui com o Jonathan, um cara que aí a gente tá junto há muito tempo, e um cara que tem muitas referências dele, e que eu chamei ele aqui pra gente compartilhar um pouquinho desse conteúdo que a gente vem estudando aí, você, muito mais que eu, também já tá aí mais tempo no mercado, e a gente tem muita coisa, muito conteúdo pra compartilhar com você, e uma coisa que aconteceu, eu tô finalizando a minha série de 30, finalizei, né, a série de 30 vídeos, e você acredita que eu acho que eu fiquei viciado nisso? Ah, acredito. Sério mesmo, cara? Eu tava com saudade ontem daquela responsabilidade de você parar, fazer o vídeo, e não vou me comprometer de novo ainda não, mas quem sabe. Você compromete fazer um ano agora, 360 vídeos por dia. Se 30 dias foi fácil pra ele, tá, agora bota um ano, eu quero ver a cara assim, né, você vai falar que gostou mesmo. A gente não programou nada, é um bate-papo mesmo, mas uma coisa que aconteceu comigo ontem, e que eu acho que é um pontapé inicial pra gente começar a falar, é o seguinte, ontem chegou um amigo meu no escritório, e a gente conversando, falando de negócio, eu tenho imobiliário, como você sabe, sou corretor de imóveis, ele chegou pra mim e falou assim pra mim, cara, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque a crise tá chegando. A crise vai chegar, viu? E quando a gente fala de mindset, modelo mental, de fazer acontecer, a gente acaba vendo que tudo depende da forma que a gente vê as coisas. O que é que eu observei nessa situação? Eu observei que, pra muitas pessoas, a gente tá vivendo um momento de crise. Mas pra ele, ainda tá bom, e possa ser que vai chegar. Então, eu acho que quando a gente fala de digital, de usar estratégias digitais, de todo um contexto que a gente tem hoje, pra que a gente alavanque nossos negócios dentro do mercado imobiliário, a gente também tem que ter esse modelo mental, e eu queria que tu comentasse alguma coisa sobre isso, o que é que você acha desse ponto de vista. Fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado, Fran, por trazer aqui pra eu falar pra sua audiência. Cuidado, a audiência pode até cair um pouco mais depois das coisas que eu vou falar, não sei o que eles estão esperando. Mas assim, quando eu ouço muita gente falar sobre a crise, eu particularmente penso que isso é um bullshit. Eu penso que é... São desculpas que as pessoas dão, que elas falam, pra elas não se inovarem, não empreenderem, e não fazer algo que eu falo todos os dias, pra todo mundo que tá próximo a mim. Que é, cara, seja protagonista da sua vida. O que é você ser protagonista? É, as pessoas falam que tem dificuldade, pegue aquelas dificuldades, e faça que você cresça com aquilo, crie oportunidades, oportunidades pra que você inove no mercado, pra que você seja um cara acima da média. Porque quem tá na média é um cara medíocre, né? Um cara que tá ali sempre mendigando as coisas, que agora o pessoal fala que o mercado tá bom, ah, vou entrar no mercado. A pessoa falou que o mercado tá ruim, então qual o mercado agora que eu vou atacar? Cara, isso é besteira. Seja protagonista da sua vida, se busque, se desafia todo dia a inovar nas coisas que você faz, porque assim você vai ter resultado. Eu costumo falar que uma coisa que eu tenho, não falo que eu tenho raiva, mas o que eu acho que é besteira é as pessoas que elas são muito inspiracionais, mas não têm resultados. O que eu gosto de verdade é falar assim, cara, eu não vou te inspirar, eu vou mostrar os meus resultados. E que os meus resultados, aquilo que eu faço todos os dias, te inspire. Então, você... É forte, né? Você que me conhece há mais tempo sabe assim da onde eu vim e eu não vou falar que eu sou um cara de sucesso, não é isso. Mas assim, as coisas que eu conquistei foi porque eu não coloquei na minha cabeça que eu era vítima. Então, eu sempre fui lá, trabalhei, lutei e eu posso falar assim com vocês que hoje eu sentei na mesa dos três homens mais ricos do Brasil, almocei com eles, eu fui mentoreado por três bilionários esse ano. Então... É... Então, você vai escolher se você quer ser vítima do sistema ou que o mercado vai falar ou você é protagonista da sua vida, acorda todo dia lá no rádio ou outro e fala, cara, vou fazer acontecer porque eu sou top, porque eu que vou mandar nesse mercado e vai e faz, inova. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quem quer dar desculpa vai sempre ficar no vitimizo, no mimimi. Sem dúvida. E quem quer ter resultado vai assumir pra si a responsabilidade pra aquilo que ele é e vai fazer acontecer, né? Então, esse é o modelo que eu penso. E é uma... Na verdade, é uma sacada isso aí que você falou. Talvez pra você que esteja vendo esse vídeo você não observou, mas quando a gente fala assumir a responsabilidade, a gente fala de um... de algo forte. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, não, é... o mercado tá parado, não tô vendendo. Mas quando você assume a responsabilidade disso, poxa, não tá, não tá legal, faça algo que transforme isso. Eu acho que uma das sacadas que a gente compartilha aqui nesse momento é assumir mesmo essa responsabilidade e fazer o negócio acontecer. Claro. Engraçado que na área de corretores de imóveis eu tenho muitos amigos, né? Franco é um que tá inovando a internet. Não sei se sua audiência conhece também um amigo, um grande amigo meu, Guilherme Machado. Com certeza. Que eu vou mandar pra ele esse vídeo e falar, cara, você é... E ele, por exemplo, é um cara que inova no mercado. Você é um cara que inova. Enquanto as pessoas tão querendo bater lá na porta de um por um, toma um não e fica chateado, o que vocês fazem? Produz conteúdo, se capacita com vendas, estuda PNL, vê o que tá funcionando na internet pra pegar o que tem no mercado offline, na sua agência e como você pode escalar isso nas pessoas que estão procurando online. Sem dúvida. Então, cara, isso é quem assume o protagonismo da sua vida. Isso são as pessoas que realmente estão comprometidas com o resultado. E eu vou te falar uma coisa. Daqui a um, dois anos, quando sua agência estiver bombando, você for referência no Brasil, as pessoas vão chegar e falar cara, parabéns, você teve sorte pra caramba. Sorte? Cara. Você acredita na sua sorte e acredita no meu trabalho, né? Porque assim, eu tô lançando agora uma plataforma e minha plataforma vai pra lá, eu não sei que dia vai entrar aqui, mas semana que vem ela entra no ar, né? Já tenho um ano desenvolvendo e nesses últimos dois meses eu tenho dormido três da manhã acordado de sete da manhã. Tô escrevendo livro, tô fazendo curso, tô arrumando plataforma, fiz um novo site, fiz uma varia de membros. Cara, e tipo, e fora os projetos que eu dou, que eu dou consultoria. Caramba! Enfim. As pessoas chegam hoje pra mim e falam vi minhas fotos no Facebook, foto do meu Instagram. Cara, você é um cara de sorte, né? Eu, aham. Eu sou um cara de muita sorte. Eu tenho muita sorte por poder trabalhar, por poder me capacitar. Eu tenho lá um bloco de notas no meu computador. Eu olhei quantos cursos eu fiz ano passado. Eu fiz 20 cursos. Caramba! E eu peguei os crachás também de eventos que eu fui. Eu tenho 32 credenciamentos de eventos. Isso por todo o Brasil. Então as pessoas, enquanto elas pensam que eu sou um cara sortudo, fala, cara, beleza, eu faço minha sorte, eu inovo todos os dias. Eu procuro ver o que é que tá no mercado, o que é que tem de novo, o que é que eu posso implementar na área que eu tô. É engraçado que tem muitas agências que eu conheço também da minha área, que o pessoal realmente fala a mesma coisa da crise. Cara, crise, tal, tal. Eu dou risada, cara. É uma coisa da crise que você tanto fala, eu não conheço, sacou? Tipo... É a pegada do cara, né? Ele chegou lá, poxa, eu acho que, ó, a gente tem que tomar cuidado porque a crise tá chegando. Porque pra ele não chegou ainda. E pra muitos chegou, pra outros não. Pra outros tá indo embora. Então depende muito do modelo que você acredita. De creme, enfim. Cara, se na crise que as pessoas tanto falam, eu tô vivendo um tempo tão surreal na minha vida. Imagina quando essa crise passar, né? Aí eu vou falar que eu vou ser o novo trilionário do mundo. Só pode ser assim. Mas é isso, cara. Então o primeiro ponto da conversa que eu falo é, cara, assuma a responsabilidade de dar certo na sua vida. O sucesso é uma ciência exata. Você só tem que ver quem está tendo resultado, modela o resultado que ele tá tendo e traz pra sua vida, cara. seja a protagonista da sua vida que você vê que naturalmente os resultados vão vir. Sem dúvidas. Isso é o primeiro passo. Acho que é levantar da cadeira. Eu tive no ConnectMob e todos os vídeos que eu fiz com o pessoal lá. No final das contas, a gente ia pro mesmo ponto que era. A gente precisa de realmente parado de comodismo, né? Levantar da cadeira, plantão, beleza. Mas não é. Não fica sentado lá esperando o cliente chegar. Você tem que... É claro que, ah, vou correr atrás, mas você tem que inovar. Você pode sair batendo porta a porta, mas você também pode inovar utilizando o marketing digital que a gente consegue escalonar isso aí, né? É muito mais fácil. Com certeza. Com certeza. Tem mais alguma dica, alguma... Eu vou falar pra vocês o que eu tive que pagar 60 mil reais pra aprender. Olha, esse vídeo aqui tá ficando caro, viu? E a grande diferença de você ouvir o que eu vou falar é você fazer. Porque o grande segredo não é eu falar aqui e você falar nossa, existe esse mercado, isso aí funciona. Caio, isso é besteira. Pegue o que eu vou falar e aplique pro seu negócio. Que você vai ver que eu falo pra você em 30 dias você vai dar um salto de pelo menos uns 40% de faturamento. Pelo menos. Pelo menos aconteceu comigo. O que é que funciona na internet hoje? É conteúdo. Quem produz conteúdo é rei. O rei da internet hoje é quem se posiciona. E muitas vezes você nem precisa ser a referência no seu mercado. Mas você tem que se posicionar como sendo referência. Mas isso aí é motivo pra outro vídeo. É. Pra depois. Porque uma sacada que eu vou falar pra vocês é produzam conteúdo na internet. Produzam. Eu tava conversando com um amigo meu semana passada e ele é um cara grande aqui no mercado da cidade e ele tem muito aquela coisa que o mercado offline tradicional ensina. Que é você tem o conhecimento guarda pra você esse conhecimento as sete chaves porque é só você que pode deter esse conhecimento porque se o concorrente seu souber do que você sabe você vai quebrar. Outra besteira. O mundo é abundante. Se você tem se você tem expertise em uma área coloque na internet teu melhor conteúdo fale aquilo que dá certo pra você a gente chama do gatinho da reciprocidade. Exatamente. Quanto mais conteúdo você dá pra sua audiência quanto mais inovação você traz pras pessoas que te seguem mais recompensado você é. Sem dúvidas. no marketing digital tem algumas referências no mercado por exemplo o Erico Rocha o Mário Vergara e porque essas pessoas fazem lançamentos de 11 milhões de reais de 15 milhões de reais qual a grande diferença dele pra um cara que só consegue faturar 5 mil reais quando fatura bem é conteúdo. Os caras não tem medo de guardar o segredo dele e falar my precious é meu cara essa besteira deixa o conteúdo faça um blog de muito valor poste todos os dias conteúdo faça a coisa com esmero tipo assim tem um conceito no mercado que fala assim antes feito que perfeito beleza agora faz um feito bem feito é faz uma coisa legal faz uma coisa que você tenha orgulho de mostrar pras pessoas e quanto mais conteúdo você posta quanto mais você aparece mais recompensado você vai ser e outra sacada é porque construção nunca é a curto prazo as pessoas pensam que vai colocar um vídeo na internet hoje e fala caralho vou agora vai ter um milhão de views cara besteira se você pegar um Erico Rocha e ver os vídeos dele e olhar os primeiros vai ter lá 50 visualizações 200 hoje 30, 50 mil então você não vai aparecer hoje no mercado e vai ter 50 mil visualizações mas é um passo de cada vez um passo de cada vez é o que a gente fala é uma maratona não um sprint então é um passo de cada vez na direção certa você não vai chegar numa maratona e vai correr alucinadamente lá e achar que vai chegar você não vai chegar não é no ritmo certo e é um passo de cada vez exatamente e muita gente eu até fiz um vídeo sobre isso é um dos erros que as pessoas cometem quando começam a levar seu negócio para o digital começa a fazer que é um resultado imediato e acha porque teve 2, 3, 10, 20 visualizações o cara se desmotiva mas é um fator externo você não controla o fator externo você controla o que? produzir o conteúdo melhorar no conteúdo produzir mais melhor qualidade isso você controla mas quem vai visualizar você não controla você tem que fazer e fazer isso é o que eu costumo chamar de métrica de vaidade o que é métrica de vaidade? é o cara querer inflar o número de visualizações de seguidores mas no final da conta não vender nada eu prefiro muito mais ter 100 visualizações no meu canal e dessas 100 90 comprarem do que ter 1 milhão de visualizações e os mesmos e 20 comprarem para o cara o cara pode sentir estrela a métrica de vaidade dele ele fala cara agora eu sou popstar mas quando vai vendo caixa da empresa dele o cara está passando aperto financeiro porque na verdade o que importa é resultado o que importa é dinheiro em taxa para financiar enfim então métrica de vaidade para mim é besteira também que era muito mais você atingir as pessoas certas que vão te trazer resultado do que você ia querer atingir todo mundo e esse todo mundo não ser o cara que vai comprar da sua empresa não, muita coisa boa compartilhada aqui eu acho que dá para disso aqui já tirar muito resultado pessoal que está assistindo obrigado e tamo junto aí ele nem vai me chamar para gravar porque eu falo para cá é aquela coisa quanto mais conteúdo melhor isso aí obrigado pelo convite é isso aí siga esse cara aí vê o que ele está fazendo o modelo que ele está fazendo que está tendo resultado que assim você não só vai se inspirar mas como também vai meter a mão na massa vai ver que a crise existe para todo mundo realmente o governo está difícil está mas cara inova inova vê o que você pode fazer diferente para pegar um mercado que quem está chorando na crise não está atingindo o Brasil é imenso a abundância está para todo mundo então pegue a sua fatia de mercado e depois comemore e depois me chama para tomar um café fala cara eu estou aqui em Buenos Aires me chamo para tomar um vinho com você já que eu estou e se inscreve no canal um abraço e eu te vejo no próximo vídeo